Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial de modelagem aqui no meu canal Celi Ávila no YouTube. Para hoje eu preparei para vocês uma modelagem super especial, super clássica. O que você vai aprender nessa aula de hoje, você vai usar sempre, apesar de ser um modelo que está super em alta, super na moda. Você vai usar sempre essas técnicas de modelagem que eu vou te ensinar aqui, porque você vai aprender a fazer uma saia evazer e vai aprender também como fazer um babado godê com todas as técnicas para que você tenha aí uma modelagem perfeita, tá? Esse modelo que a gente vai aprender hoje é esse com essas, esse que eu estou mostrando aqui na tela. Ele é evazer, tem esse babado godê. O babado godê ele dá uma leveza na peça, né? Então, fica bem bonito, um caimento leve e você pode usar tanto tecidos mais leves, como esse que eu usei, que é uma viscose, quanto tecidos mais encorpados, tipo o linho, o viscolinho, a tricoline. Agora vamos lembrando, né? Que quanto mais encorpado o tecido, mais volume esse babado vai dar. Quanto mais leve, mais fino, mais caimento ele vai ter, tá? Essa modelagem é da saia Natália. A saia Natália é da minha loja de moldes, seliavila.com, barra loja. Então, se você trabalha aí com produção, quer começar a trabalhar, quer atender as suas clientes com essas modelagens já prontinhas, quer fabricar peças para venda, Acesse a minha loja de moldes, que é o seliavila.com. O link da saia direto tá aqui na descrição do vídeo e também o link da minha loja pra você conhecer todas as modelagens que já tem disponíveis pra compra lá. Vários modelos, saias, blusas, vestido, blazer, calça, macacão, macaquinho. Conheça lá a minha loja de moldes pra você ver a variedade de modelos super tendência que já tem lá com a modelagem pronta. Então vamos começar aqui a nossa interpretação do modelo, mas antes eu quero te convidar. Se você chegou aqui no meu canal pela primeira vez e ainda não tá inscrito, clica aqui no botãozinho vermelho e se inscreve. Vem fazer parte aqui do meu canal, temos aula de modelagem toda sexta-feira às 14 horas e aula ao vivo de costura toda terça-feira também às 14 horas. Tem uma turma enorme participando, o pessoal tá aprendendo a costurar, já tá ganhando dinheiro produzindo as peças que tá aprendendo aqui comigo nas aulas de terça e de sexta. E se você também ainda não me acompanha lá no Instagram, meu Instagram é Célia Ávila Oficial, tá aparecendo aqui na tela. Me segue por lá também porque eu dou dicas de modelagem e costura e vou mostrando aqui os bastidores aqui do canal também lá nos meus stories, lá no meu Instagram, tá bom? E não se esqueça, né? Aquele joinha camarada aí pra que o YouTube possa ver que você gostou do conteúdo e possa divulgar mais aqui o meu canal. E também compartilha aí nas suas redes sociais, né? Pra que mais pessoas possam vir aprender aqui com a gente. Então agora vem comigo pro passo a passo, todo detalhado dessa modelagem super importante aí no seu aprendizado. Então vamos começar a fazer agora a interpretação do modelo e o seguinte, sempre tenha a sua base já pronta pra você começar a fazer a interpretação a partir dessa base que você vai agilizar muito o seu processo, seja essa base uma base sob medida ou seja essa base com medidas industrial, uma base industrial, tá? O kit de base que eu vou usar aqui agora é da minha loja de moldes, tá? É o meu kit de molde base industrial pra tecido plano. Ele é composto da base frente e costas da calça, manga, frente e costas da blusa e frente e costas da saia. Esse kit de molde base tá disponível pra compra na minha loja de moldes que é o clavila.com barra loja. Mas também, se você quiser aprender a fazer essas bases sob medidas, é só acessar a playlist que eu vou deixar aqui. Eu ensino a fazer todas essas bases sob medida também. Então pro nosso modelo de hoje eu vou usar somente a base da saia. Bom, então vamos começar a interpretação do modelo. Você vai pegar sua régua e vai traçar uma linha reta no comprimento que você quer pra sua saia. Eu fiz ela midi com 75 centímetros. Vai traçar aqui, vai pegar a sua base da frente, vai copiar o contorno dela. Com a sua carretilha você vai fazer a marcação aqui da posição da pence. E com o uso do esquadro você vai alinhá-lo aqui, olha, pela linha que você traçou no meio da frente. Posiciona ele agora nessa linha que ficou sendo a linha da barra e traça aqui, ó, o comprimento aqui na lateral. Posiciona a régua no meio, na linha do meio da pence e traça uma reta até tocar aqui a barra. Agora a gente corta esse molde. E vem e corta ele aqui em cima dessa linha que foi traçada. Chegou aqui no início da pence, você vem aqui, ó, e corta essa lateral. E corta essa lateral aqui também, porque a gente vai eliminar o miolinho da pence. Essa técnica que a gente faz pra transformar essa saia de uma saia reta numa saia evazer, que vai ser pegar esse lado da pence e alinhar junto desse aqui, dessa forma, isso se chama transferência de pence. Então, você transferindo a pence da cintura aqui pra barra, você transforma uma saia reta numa saia evazer. Bom, agora a gente vai pegar um papel, vai colocar aqui e vamos passar cola nessa parte aqui da saia. Aí a gente passa a cola e vem aqui e cola ele aqui no papel. Do lado de cá também, ó, na parte do meio, onde foi cortado, separado o molde. Aí, essa parte aqui da pence, você vai colar, olha, uma na outra. Tá vendo aqui a linha vermelha? Então, você cola e assim gera essa abertura aqui embaixo, que é o evazer. Então, transferido a pence pra cá, a gente tem uma saia evazer. Quando a gente faz isso aqui, forma um ângulo, uma quininha, né? Então, você vai colocar uma régua curva aqui e vai fazer aqui o acerto. E aqui também, olha, você completa. Pronto. Então, se você quer uma saia evazer, até aqui já está feito, tá? Agora, vamos fazer o babado, que é um babado rodê, né? Ele vai gerar volume aqui na barra, como eu tô te mostrando aqui, que ficou a minha saia, tá? O comprimento desse babado, eu fiz daqui do meio, na barra, pra cima, com 30 centímetros. E daqui, da lateral pra cima, eu fiz com 35, porque ele dá uma leve subidinha aqui, uma leve arredondada. Então, o seguinte, quando você vai fazer, começar uma linha curva, esses dois primeiros centímetros, ele vem reto, e depois que a gente começa a subir, porque senão ele vai dar um bico aqui na frente. Então, olha, daqui pra cá, 30, daqui pra cá, 35. Então, agora é só a gente colocar a régua curva, você pode usar a régua que você tiver aí, tá? Curva francesa, régua de alfaiate, um esquadro que tenha a parte curva, desde que ele vá fazer esse formato aqui, olha. Tá? Ele faz isso aqui. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais pra cá, que ele ficou muito arredondado. Pronto. Esse formato aqui, olha. Então, aqui vem reto, pra não dar bico, e aqui vem, ó, vem, e vai subindo aqui assim, tá bom? Só isso. Aí, agora, a gente vai colocar aqui, ó. Coloca aqui isso aqui, é o MF, que é o meio da frente, que vai ser o fio, né? Toda a parte do molde, a gente tem que indicar o sentido do fio. E vamos cortar isso aqui. Pronto. A parte da saia já está feita. A mesma forma que eu fiz a frente, eu fiz as costas. Então, eu nem vou repetir aqui, pra essa aula não ficar repetitiva. Tá bom? Então, você vai pegar pra fazer as costas, a base das costas, e fazer esse mesmo processo que a gente fez. Então, tudinho, tá? E o babado, você não precisa fazer duas vezes, porque a frente e as costas, essa parte aqui, é igual. Tá? Então, você pode usar o mesmo molde pra cortar a frente e costas. Aí, é bem rápido, né? Fazer essa saia, essa linda. E você vê que ela é bem rápida de fazer. Bom, então agora eu vou guardar essa parte da saia. Eu vou pegar essa parte aqui e vou dividir em sete partes iguais. Pega a régua, traça aqui até tocar ali em cima. Então, a mesma distância, cada faixinha dessa tem que ter a mesma medida, tá? Então, eu peguei e dividi por sete. Agora, a gente vai... Marca aqui, que isso aqui é o meio, pra você não se confundir, apesar da lateral ter essa pontinha. É bom a gente marcar o meio. Agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. raiar o molde em cima dessa linha traçada, mas sem separar ali em cima. Ai, cortei sem querer, mas eu colo. A gente passa um durex aqui, né? Cortou sem querer, passa um durex. Aqui. E vamos fazer o seguinte. Você vai pegar um papel, é um outro papel, dobra esse outro papel ao meio. E eu vou colocar aqui, ó. Eu vou separar essas faixinhas, três centímetros uma da outra. Vou fazendo isso aqui, ó, separando. Então, o meio da frente também tem que ter esse volumezinho aqui que a gente vai acrescentar. Então, se eu tô deixando três centímetros, na dobra do papel pra lá, eu vou dar um espaço de um centímetro e meio. Porque aí vai ficar um centímetro e meio pro lado de cá e um centímetro e meio pro lado de lá, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou colocar um durex pra segurar. Pronto. Feito isso, ele tá aqui na... Ó, a quininha aqui, ó. Na dobra do papel certinho. Dei aqui um centímetro e meio. Aí, agora, eu vou começar a separar. Três centímetros. Aí, você pode vir, ou se você conseguir com a mão fazer isso aqui, ó, copiando, tudo bem. Senão, você vai pegando uma cola ou um durex e vai colando, tá? Ó, agora, mais três, copia. Ó, isso aqui que descolou ali, ó, não pode. Fica aqui, ó, mais três, copia. Tá? Segura. Aí, assim vai, ó. É bom colar essa aqui no lugar, porque ela não pode afastar ali, né? Então, vai colando. Vai passando cola, tá? Eu tô conseguindo aqui dominar ela. Um pouquinho de dificuldade, mas eu tô conseguindo dominar isso aqui com a mão. Aqui foi três. Aqui é três. Tá? E, finalmente, vou afastar aqui três. Esse meu três ficou bem feio, né? Pronto. Aí, agora, com isso aqui, tá todo... Isso aqui não pode sair do lugar. Você sabe por quê? Porque a gente vai copiar esse contorno aqui, ó. Ele ficou um contorno bem esquisitão, ó. Tá vendo? Essa pontinha aqui tem que tá coladinha aqui. Por isso mesmo. Porque a gente vai copiar isso aqui agora. Pronto. Copiado. Então, você entendeu, né? A gente raiou o molde e veio afastando. Eu coloquei de três centímetros, já ficou um volume bom. Então, por quê? A saia, ela já era evazinha. Então, já tinha uma abertura. Mas essa abertura aqui que eu dei, ficou ótimo o volume da saia, tá? Então, isso aqui a gente já pode tirar. E... Vamos cortar esse molde. Então, aqui, olha. Essa lateral aqui dela é reta, tá? O meu ficou meio tremidinho por causa da minha mão aqui. Mas isso aqui é uma linha reta. Aqui fica esse formato. Fica um negócio assim que você pensa que tá esquisito. Mas é esquisito assim mesmo. Que depois ele vai voltar pra posição. Isso aqui, ó. Não pode ter quininha, não. Ele é uma forma arredondada. Igual uma barra de saia godê mesmo, tá? Pronto. Aí, agora, a gente vai cortar. Isso, olha. Então, aqui, ó. Ficou desse formato babado. Isso aqui é o lado, né? O lado, ele tá com 35 centímetros, lembra? E o meio, essa aqui é a linha do meio. Tá com 30 centímetros. Então, o lado é maior mesmo, tá? Aí, o seguinte. Você vai posicionar aqui agora o sentido do fio. Esse babado, você, se você tiver com pouco tecido e quiser cortar ele no fio reto, que é essa linha aqui do meio da frente, tudo bem. Mas, o certo de um babado godê é ser cortado no fio enviesado, né? Se você tiver um esquadro de 45 graus, você vai posicioná-lo aqui, olha. E vai marcar o fio a 45 graus. Se você não tiver um esquadro, é bem fácil de fazer. Você, com a linha aqui dobrada, você pega o seu esquadro de ângulo de 90 graus, coloca aqui assim, ó, na linha do meio. Ó, aqui assim. E traça uma linha reta. Ó, faz essa linha aqui, ó, formando o ângulo de 90 graus aqui. Pega a linha do meio e dobra ela aqui, exatamente em cima dessa linha que você fez. Quando você faz assim, você tá encontrando o meio do ângulo de 90 graus, que é o 45 graus. Que vai dar a mesma coisa de você usar um esquadro de 45 graus. Tá vendo? Olha, você observa que eles ficaram na mesma direção, ó, paralelo. Então, 45 graus, que é o fio enviesado. Pronto, a gente tem aqui. Esse fio enviesado, ele vai ficar paralelo ao fio da orelha num tecido. Na hora que você for colocar isso aqui, vamos supor que isso aqui, essa linha aqui, ó, da minha mesa, é a orelha. Certo? Então, ó, ela vai ter que ser posicionada assim. A mesma distância que tem daqui até na orelha, tem que ter daqui até na orelha, pra ele ficar no fio enviesado certinho. E aí, tá gostando da aula? Se tiver gostando, não se esqueça, né? Clica no joinha e compartilha, pra que mais pessoas possam vir aprender com a gente. Bom, agora nós vamos fazer o cos. O cos, eu fiz um cos reto pra esse modelo. Então, a gente vai fazer esquadrado. Sempre esquadrado, sempre usando o esquadro, né? Pra ficar retinho. Eu fiz aqui com seis centímetros e essa medida aqui vai ser a metade da cintura, mais dois centímetros aqui, ó, pra fazer o transpasse do botão, tá? Então, se você tem, por exemplo, setenta de cintura, vai colocar daqui pra cá, trinta e cinco, mais dois, pra fazer o transpasse do botão. Essa altura aqui vai ser vincada ao meio, porque o cos, na verdade, no final ele ficou com três centímetros. Aí, você já corta ele aberto na dobra do tecido, aí é só virar. Vai ser cortado uma vez no tecido e uma vez na entretela. Bom, então, aqui nós temos as partes do molde. O cos vai ser cortado uma vez na dobra do tecido e uma vez na dobra da entretela. Se o seu tecido for encorpado, você entretela só a metade, né? Daqui pra cá. Agora, se for um tecido fininho, você pode entretelar ele tudo. A saia, mesma forma que eu fiz a frente, como eu falei, eu fiz as costas, tá? Eu só não vou fazer aqui, porque não tem necessidade que é o mesmo método. Você vai cortar a frente uma vez na dobra do tecido e as costas, você vai cortar um par, porque vai ter zíper no meio das costas, tá? O babado vai ser cortado um par. Um pra frente e um pras costas. Bom, eu espero que você tenha gostado, né, desse tutorial de modelagem. Pratique, modelagem é prática. Faça aí suas modelagens, faça suas peças. Posso estar lá no Instagram e me marca, eu quero ver aí o seu trabalho, como é que tá sendo aí as suas experiências na modelagem e na costura, através dos tutoriais aqui do canal. Não deixe de me seguir lá no Instagram, meu Instagram é Célia Ávila Oficial. E mais uma vez, eu vou te convidar, se você assistiu essa aula e ainda não se inscreveu, clica aqui no botão vermelho e se inscreve no meu canal. E já aproveita pra deixar aquele joinha e compartilhar aí em todas as suas redes sociais, tá bom? Então, agradeço por você ter assistido a esse tutorial e te aguardo para os próximos tutoriais e aulas ao vivo de costura, que eu faço aqui toda terça e sexta no meu canal. Um beijo pra você! Um beijo pra você! Um beijo pra você! Um beijo pra você! Um beijo pra você!